Do lado daquela cidade Existe um rio de eternidade Amores e barcaças e barrancas E capins do cunaré pial E o matagal que é sem igual Riacho do cacau a desaguar No Tocantins Toca essa água Toca essa mágoa Toca e desaguar Tocantins Toca essa água Toca essa mágoa Toca e desaguar Tocantins E quando é noite enluarada A água toda prateada Traz a meninada Para o Tocantins E tudo então se faz canção As cordas de um violão Nas mãos de um poeta Lá no Tocantins Lá no Tocantins Toca essa água Toca essa mágoa Toca e desaguar Tocantins Tocantins Toca essa água Toca essa mágoa Toca essa mágoa Toca e desaguar Tocantins E os nobres filhos da princesa Frutos da mãe natureza Frutos da mãe natureza Cheios de beleza Vão pro Tocantins Vão pro Tocantins A tarde cai E o sol se vai Ó Deus do céu Abençoai O imperador Da imperatriz O Tocantins O Tocantins O Tocantins Toca essa água Toca essa mágoa Toca e desaguar Tocantins Toca essa água Toca essa mágoa Toca e desaguar Tocantins 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 Obrigado.